E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o Carlin Kit 4.0. Acompanhe. Então galera, estou aqui no Volkswagen Polo MPI. Aqui tenho a Multimídia Composition Touch. Estou conectado aqui no Carlin Kit 4.0. Essa versão aqui, CPC200-CP2A. Ela está conectada aqui na USB. E aqui estou fazendo essa conexão Android Auto sem fio pelo Samsung A22 5G. Então aqui está funcionando. E agora o que eu queria fazer? Eu queria acessar o Carlin Kit 4.0 para acessar as configurações aqui no celular. E está validando aqui, alterando, fazendo update, entre outras opções. Então está fazendo aí. Eu tive diversas perguntas nas minhas redes sociais questionando como fazia isso. Então estou refazendo esse vídeo. Beleza galera? Então galera, o primeiro passo. Está conectado aqui o Carlin Kit 4.0 no Composition Touch aqui no Polo MPI. Então vou estar acessando aqui o meu smartphone. Então é esse aqui, o Samsung A22. Vou colocar a senha aqui. Então galera, eu tenho que acessar esse P. Só que se eu tentar acessar 192.168.52, vai dar errado. Porque ele está conectado direto ali na multimídia. Então eu estou utilizando o Wi-Fi. Conectado o Volkswagen 01. Bem como estou utilizando o Bluetooth. Também está aqui o Volkswagen 8D6. Então eu estou utilizando as duas conexões. Então galera, o que eu vou fazer? Então eu vou desconectar o Bluetooth. Vou desconectar o Wi-Fi. E provavelmente ali ele vai perder a conexão. O que eu vou fazer agora? Eu vou reconectar aqui o Wi-Fi. Então eu vou pedir para procurar aqui. E vou conectar nesse aqui. Volkswagen 01. Conectado sem internet. Vou aqui no meu Chrome. Deixa eu localizar ele aqui. Já estou com o IP aqui. E vou pedir uma reconexão. Então, às vezes ele não vai de primeira. Então galera. Estou aqui na tela de configuração do Carlin Kit. Estou no Chrome IP192.168.50.2. Temos algumas informações aqui do Carlin Kit. Como a parte de transferência. O uso do processador do Carlin Kit. Entre outras opções. Então vamos lá. Algumas questões aqui de software. Temos aqui os devices. Então nessa tela aqui você pode estar removendo conexões indesejáveis. Então quando eu peço para a galera estar fazendo a remoção. É bem nessa tela. É só clicar no X. Ele vai restartar. Conectando o Wi-Fi. E pronto. Temos aqui a parte de algumas configurações do Carlin Kit. Bem como a parte de verificação do... Se tem ou não algum software novo. Você tem que estar desligando o Wi-Fi. Vou fazer aqui para vocês. Então fechei o Wi-Fi. Liga. Ele vai procurar. Não tem. Então eu venho aqui e ativo novamente o Wi-Fi. Então é sempre fazendo esse chaveamento. Ele vai localizar minha rede Volkswagen. Eu peço para conectar. Provavelmente vai vir a mensagem pedindo para ser conectado dessa única vez. Vamos ver. Aqui. Então beleza. Eu faço tanto atualização como o rollback de versão. E aqui tem algumas configurações. Passando aqui para vocês verem. Interessante essa função StartDelay com o valor 1. Temos aqui a parte da linguagem. Temos a parte da rede. Você pode estar escolhendo 2.4 ou 5.0. Eu não mexo. Mas quem achar interessante. E tem a parte do Reset. Voltar as configurações de fábrica. Então também é um ponto importante. É basicamente isso galera. Então é sempre estar aqui validando as conexões. Recapitulando. Então remova e conecte novamente. Temos aqui a parte do validação. Se tem um software novo ou não. Então é só clicar aqui. Desliga o Wi-Fi. Depois liga novamente. E a parte dos settings. Está fazendo aqui o Reset de fábrica. Então beleza galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Ensinando aqui como estar acessando a parte das configurações do Carlin Kit. Através desse IP. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho